Fala corretor de imóveis, Franklin, deixa eu ver se tá legal, show de bola, Franklin Deluso falando aqui pra você, mais um vídeo da nossa série de vídeos, fala corretor, e hoje eu tô aqui pirado, tô chateado, tô, tô, e eu queria compartilhar aqui com você o que aconteceu, na verdade eu não vou compartilhar o que aconteceu, porque é uma coisa que aconteceu há recentemente, mas eu queria fazer uma reflexão do que, muitas das vezes, quando acontece alguma coisa, na tua vida, quando você fala de mercado imobiliário, de negociação, de fechamento, muitas das vezes a gente cria um desgaste, se você negocia imóveis, se você de fato tá ativo, tá vendendo, e você que acabou esses tempos de recessão, você acabou não vendendo, talvez nem lembre dessa intensidade de negociação, mas volta aí, puxa aquele pensamento, usar aquele pensamento atrás, e lembra daquela negociação que você ficou encurralado, que você ficou encurralado, pra fazer um fechamento, e o cara até te colocou contra a parede quando se fala de comissão, que é quando toca no bolso, a gente sente, e muitas das vezes, você precisa ceder algumas coisas dentro da negociação, pra que o outro ceda também, depende muito de pessoas, a gente fala de pessoas, a gente fala de perfis, cada um tem o seu temperamento, mas, muitas das vezes, quando acontece isso, a gente para, analisa o mercado, e fala, poxa, mas que profissão, profissão, que a gente é encurralado, que a gente é posto, contra a parede, em um fechamento, e vamos fechar, e não quero pagar a comissão toda, mas beleza, o que, eu te pergunto, o que você pode fazer, pra que isso, você possa minimizar, essa situação, quando se fala, do mercado, do que pode acontecer, e muitas das vezes, o pensamento que a pessoa tem, é, de, negativo mesmo, de, poxa, que profissão é essa, vou sair dessa profissão, mas, na verdade, você precisa levar algumas situações, pra você, como lição de vida, e como aprendizado, e se você tem essa mentalidade, sem dúvidas, você vai ser um grande profissional, você vai crescer a cada dia, porque se você observar, se você está hoje na profissão, você tem dois anos, daqui a um ano, se você tiver um posicionamento, de entender que o que acontece, é totalmente responsabilidade sua, e que se eu não fechei uma venda, e se eu não fechei uma negociação, e se eu deixei o cliente passar a perna em mim, e se eu, e se eu, e se eu, e se eu, é responsabilidade sua, tá? Só ver se o áudio está funcionando, mas tá. E se você tem essa mentalidade, e você entende que eu posso fazer algo pra que isso não aconteça, você, a todo momento, você vai crescer. E muitas vezes a gente acaba olhando pro que está acontecendo, olhando pro ano que passou, e acaba não tendo a gratidão de olhar pra trás. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, o ser humano é muito, às vezes, ingrato com as coisas. E muitas das vezes, aquilo que aconteceu, foi necessário acontecer, pra que lá na frente, você tivesse essas experiências, pra que em um negócio que você poderia ter uma perca maior, você vai tomar mais cuidado. Então, pra finalizar, o que eu quero deixar aqui claro hoje, é que tudo em nossa vida, a gente precisa levar como crescimento. como se não deu certo, poxa, olha praquilo, e vê como um ponto, um degrau que você tá subindo, porque da próxima você vai acertar. Porque essa, você observou que isso foi errado, e que você poderia fazer de outra forma. Então, entenda as situações da sua vida, da negociação, do que você faz, do, sei lá, fiz uma campanha, não deu certo, escrevi uma chamada, impulsionando o Facebook, não deu certo, tive um feedback negativo. Veja como crescimento, veja como algo que você testou, e que não deu certo. Ou seja, você tá mais próximo do seu objetivo. Se você tá testando, tá tentando, tá tentando não dar certo, quanto mais você tenta, em probabilidade, a chance de você chegar mais na frente, é muito melhor ainda assim. E pra você ter sucesso, não é do dia pra noite. Espero que você tenha clareza disso. Mas se você não tem, entenda que ter sucesso não é de dormir ou acordou rico. É claro que acontece, ganhando a Mega Sena. Mas, existe uma métrica que diz que a maioria das pessoas que ganharam a Mega Sena, em pouco tempo, estavam falidos novamente. Então, assim, você precisa que, pra você ter sucesso, você precisa ser uma pessoa de sucesso. E pra ser uma pessoa de sucesso, você vai ter que passar por diversas experiências até chegar no nível de que você... A vida diga que agora você está pronto para o que você tentar almeja. Então, essa é a dica de hoje, a mensagem, enfim. Espero que você tenha gostado, comenta aqui, se inscreve no canal. Em breve, estaremos fazendo um Hangout, tá? Com eu e o João Aliad, nesse Hangout a gente vai estar compartilhando como é possível vender 18 imóveis no único lançamento. O vídeo tá ficando grande, se inscreve logo aqui, e eu te vejo... Assim que você escrever, você vai receber um depoimento de como foi possível isso. Eu te vejo no próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau, um abraço.